Fala meus amigos, beleza? Como é que vocês estão? Eu sou o Leandro e essa aqui, quem que é? Se apresenta. Sou Ellen. Nós estamos aqui na Kombi Catarina com uma missão muito bacana, que é colocar cortinas. Nossa vizinha aqui fabricou umas cortinas pra gente e a gente vai tentar colocar aqui de um método bem simplesinho, bem barato, sem furar. Vamos ver se vai dar certo, né? E eu quero mostrar outra coisa aqui pra vocês. Vocês estão vendo algo de diferente aqui na Catarina? Não. Vocês estão vendo? Olha só. Olha só esse frisinho que bonitinho que a Suelen colocou. Nós compramos uma fita vermelha e passamos nela pra dar uma decoradinha, dar uma cor diferente, combinar com as cortinas, combinar com as rodinhas vermelhas. E é isso aí. Vamos ver como que vai ser esse processo das cortinas. Bom, qual que é o nosso plano aqui? Nós vamos prender, nós vamos colocar esses pequenos ganchinhos que é colado com fita dupla face. Ele é da 3M, ele prende bem. Então a gente vai usar eles pra prender os fios, que são esses daqui, tá? E estamos passando ali nas cortinas agora. E a gente vai começar a prender lá. Vamos limpar ali com álcool onde a gente vai prender os ganchinhos, pra poder depois engastalhar os fiozinhos lá. Você acha engraçado, né, dona moça? Ah, é sem lembrar do detalhe, né? Que a gente descobriu depois que comprou os ganchinhos que a Kombi já tinha furo. É. É, uns furos, sei lá, pra que que tinha esses furos aí. Mas vamos ver. Bom, gente. Colocamos aqui um ganchinho. Outro aqui no meio. A Su tá colocando mais um lá na frente. Eita, se eu colocar aqui no cantinho, ó, não vai pegar tudo. Será que tem que ir pra baixo? Você pode levantar essa partezinha aí. Aí já tá zoado já. Uxi. Levanta aí, prende aí. Isso. E agora eu vou prender aqui embaixo também e passar, a gente vai passar as cordinhas aqui embaixo. Bom, gente, a gente já colocou. Então, tem aqui, um aqui no meio, um lá na frente, um outro ganchinho aqui. Agora vamos passar os ganchinhos, vamos passar o fio aqui embaixo pra prender também aqui nos ganchinhos de baixo. O que a gente viu é que a gente vai ter que colocar um ganchinho mais de sustentação aqui no meio. Pra não pesar muito a cordinha. Então, depois eu vou buscar mais ganchinho pra poder prender entre uma cortinha e outra aqui. Mas tá indo bem, tá indo bem. Se nada der certo, a gente tá fazendo algo diferente aqui pra ver se... É verdade. A gente tá tentando fazer algo que não precisa, por enquanto, furar nada, né? Depois a gente quer pegar os ganchinhos de metal mesmo, né? Pra passar, mas isso mais pra frente. Enquanto a casinha não tá montada ainda, a gente tá fazendo dessa forma aqui. Tá ficando bonitinho? Gente! Gente, aqui ela tá prendendo com... A gente vai depois colocar botãozinho. Mas a gente tá colocando com velcro. Ou não. Se depinde, fica bom, né? Pra que gastar mais? A ideia aqui, gente, é o seguinte. Né? A gente... Tá fazendo aos poucos, né? Então, a gente tá querendo fazer algo barato, né? Quando a gente for construir aqui dentro, a gente vai colocar aqui uns ganchinhos... Provavelmente vai ser com as barras de ferro, né? Mas pra não furar e pra gente já deixar com um visual legal, pra gente poder, de repente, ir num camping e já poder fechar as cortininhas aqui... Então, a gente já bolou esse esqueminha de fazer com esses tipos de ganchinho, com esse tipo de fio, né? Já fica, já, bem interessante. Esse fio aqui deveria ser branco, mas tudo branco. Era o que tinha. É, porque foi afobado. Ah, não tô. Hã? Foi afobado, eu não quis me esperar. É, tá bom. Depois da bronca? Vamos ver como é que foi do lado de fora? Mas tá ficando bonitinho a Catarina, olha só. Não tá ficando com a carinha de combi-home já? Olha a foto de como ela era quando ela chegou. E agora como é que tá ficando? Ah, é bonitinha demais. Bom gente, amanhã vamos mostrar durante o dia. Falta colocar da janela traseira, falta colocar mais uns ganchinhos lá pra sustentar melhor o fio. Paramos porque já escureceu, né? Como vocês podem ver, e também porque tá começando a garovar, né? E também tem um monte de pernilongo. Carapanã. É, ou como dizem lá em Belém, Carapanã. Carapanã. Hã? Carapanã. Belém do Pará. Né? É. Bom dia, meu povo. Ontem acabou que escureceu, não deu pra mostrar muita coisa. E cortinas estão quase finalizadas. Falta só a cortina traseira, né? Da tampa do porta-mala. Mas eu já vou mostrar pra vocês como é que ficou. Este lindo trabalho feito nessa combizinha. Vamos lá? Então, por enquanto, assim ficou a parte de dentro. Com os cordõezinhos pendurados. Vai ficar dessa forma. Depois a gente vai comprar, sim, uma barra de ferro pra colocar. Mas a gente já queria, já... É... Colocar essas cortininhas pra gente poder, quando for num camping, já ter pelo menos uma... Uma... Uma certa privacidade aqui, apesar dela não ser blackout. Mas ela tem uma eficiência legal. Porque o tecido dela, a gente fez ela com duas faces. Então, ela é dupla, né? Então, aqui ó. Tá aqui assim. Aqui assim. E é assim que ficou. Olha só. Os ganchinhos. Já deu um arzinho legal nela. Aqui a parte de cá. E já ficando com uma carinha mais bonitinha a nossa Kombi, né? E é isso aí, pessoal. Obrigado por vocês acompanharem aí esse breve processo. Era um videozinho bem simples. Não... Sem muita produção. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa aquele like. Se inscreva no canal. Vai ter muito mais coisa. Agora eu vou mexer na parte interna dela aqui. Tirando o banco. E preparando pra poder colocar... É... Uma manta asfáltica nela. Começar a preparar o ambiente interno aí. Beleza? Valeu, pessoal. Tchau.